o formiguinha cara oi minha querida tudo bom a bundona dela virada pra mim nossa que bacana aqui demais cara ai tem uma aranha ali tem outra aranha aqui nossa tem uma briga de aranha aqui mano é não foi muito legal parece que ele me viu agora tem uma aranha ali do outro lado tem várias aranhas tem uma joaninha ali mano e aí galera passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos gameplays notícias em geral tudo relacionado ao mundo dos jogos conheçam também o meu segundo canal o link está na descrição desse vídeo fala galera beleza com vocês aqui quem fala é o boss bem vindos a grounded jogo de sobrevivência em que somos crianças e temos que sobreviver no jardim da nossa casa porém fomos encolhidos e temos que sobreviver a tudo que vai acontecer temos que enfrentar formigas e temos que enfrentar o pior de tudo aracnídeos aranhas diversos tipos de aranhas vão aparecer para nos enfrentar e pra quem acompanha o canal há muito tempo sabe que tem um horrores aranhas cara nossa o pior bicho que existe no mundo e eu estou jogando aqui no pc o jogo está em acesso antecipado você já pode estar jogando aí se você tiver o game pass no pc ou no xbox eu acho que no xbox também está funcionando você pode estar baixando o jogo ainda não está em português mas tem a promessa da produtora para estar traduzindo para vários idiomas e sem muita enrolação vamos dar single play aqui new game e vamos ver como é que é a gente pode escolher um entre os quatro personagens que é o max willow pepe e hope para sobreviver e temos aqui os modos de dificuldade vamos deixar no médio mesmo e vou jogar aqui com com o max ok bem falador vamos fazer aqui o início de gameplay para ver se vocês vão gostar o vídeo não vai ser muito longo é só para ver o que o resultado se vocês gostarem a gente continuar e vamos lá começou deixa eu ver como é que está ali se está travando tá aparentemente está tudo bem como eu falei para vocês galera a gente foi encolhida as crianças aqui e e mano olha só aqui tava os quatro não tem uma família inteira aqui né cara parece tava encolhida como vocês conseguem ver e ali embaixo a gente tem nossas barras de estamina vida água comida e temos aí que coletar recursos olha só estamos no jardim aperte b espaço para pular show tutorialzinho básico aí de início de jogo estamos aí no quintalzão esse jogo ele já apareceu aí no youtube muita gente já deve ter gravado antes do lançamento mas galera aqui é o seguinte vamos coletando aqui recursos pedras eu não sei folhinhas aqui para dar aquela fibra né pedrinhas para gente recolher porque se o bicho pode o formiguinha cara oi minha querida tudo bom a bundona dela virada para mim nossa que bacana aqui demais cara aqui temos recursos que a gente pode estar recursos aqui pedras plantas e não sei o que que é isso seiva talvez eu acho que esse é seiva temos aqui ela tá tudo em inglês cara não vou nem arriscar também podemos fazer outras coisas para deixar mais moderno tipo uma fogueira aqui ferramentas e chefe que isso aqui é para se curar né é para recuperar a vida show temos um mapa também cara o mapa do nosso quintal nunca vi tão grande tá bom bom bora voltar vamos voltar e continuar coletando recursos e eu queria olha só essa bola de beisebol cara daí vocês conseguem imaginar mais ou pelo menos o tamanho em que a gente está em comparação a bola de beisebol a bola de beisebol tá enorme é que ela acaba assim sobrando a nossa mão tá apareceu alguma coisa um sinal lá na frente do nosso objetivo aí nesse sinal vamos pegar aqui pedras cara o que vai que o ruim aparece aí sei lá alguma coisa uma cobra até cobra nesse jogo cara se tiver cobra nesse jogo e pode esquecer mano se tiver cobra nesse jogo dificilmente a gente vai sobreviver contra um ataque de uma cobra mano subir em cima da bola aqui ó o louco ah cara o que que tá fazendo ai eu tenho um acesso rápido ao meu zinho ele pode comer show ele pode comer cogumelos a gente tem uma visão geral aqui das coisas vamos descer será que tem dano de queda esse jogo deixa eu ver se coleta coleta esse negócio show coletado tem um caminhozinho aqui ó tem pedra no caminho para que serve a pedra pedra para você pode arremessar nos bichos se aparecer a gente também tem a perspectiva de terceira pessoa tem jogos que eu gosto em terceira pessoa não sei se esse jogo que vai ser vai ser um deles talvez não vamos ver aqui em terceira pessoa para ver se vai ser legal né vocês preferem como galera em primeira pessoa terceira pessoa como é que vocês gostam ainda depende do jogo né galera depende do jogo isso vai mudando aí nossa olha o que que é isso aqui uma mosca cara tá com a minha taca será que ela minha vaca e aí minha querida belezinha será que eu consigo derrubar ela peraí parada ela tá não mano deixa de ser ruim peraí que nossa nossa não vou nem tentar cara tá é difícil é difícil acertar a música mano que dá-se uma raqueta aqui que que é isso aqui interage com o computador a gente precisa eu posso bater nos inimigos me deu um cutucado aqui por trás cara o louco eu coletei algumas coisas dela faz que eu consigo criar um arco e flecha sério eu consigo criar mas eu preciso de outras coisas para poder criar que eu ainda não tenho tudo bem tá vamos interagir com a máquina com a máquina eu posso analisar analisando a pedra finalizado eu posso criar aqui tipo um machadinha com esse martelo deixa eu ver mais o que que eu posso analisar essa seiva eu acho que sei ver isso aqui analisando outras coisas aqui uma bancada de criação uma planta lâmpada e parece que eu posso ainda mais uma vez pela barrinha que tem aqui ao meu lado indica que eu posso que que isso aqui o negócio que eu coletei da mosca é não sei muito bem o que que aconteceu e a gente não pode mais analisar nada durante um período aí parece que 10 minutos enfim formiguinha aí parece que não nos faz mal você não faz mal não né você é boazinha é boazinha é boazinha galera ela não faz mais mal não aí agora tá aí agora o que que a gente faz aqui agora mano deixa eu dar uma explorada aqui eu não queria seguir um caminho sabe queria é queria sair torando mato aqui mano ele conhecendo as coisas tem um caminho por aqui galera tem uma toca isso é uma toca é a casa das não tá com cara de casa de aranha mano vocês não acham que isso tá com cara de casa de aranha se bem que eu vi uma formiguinha por aqui podia ser a casa das formiguinhas mas eu duvido é o dó seu formigueiro seu formigueiro men seu mano 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 isso não vai dar legal cara isso não vai dar legal e grafite e equipe uma tocha para ser a aventurar na escuridão sim tá muito escuro mesmo realmente e aí oi minhas queridas tudo bom tá muito escuro galera o chocolate é esse aqui o que que é isso aqui ai caraca eu peguei mas agora ficou extremamente escuro tá tá extremamente escuro como é que o cara fica isso aqui tá eu não consigo interagir com isso tá temos uma pedra aqui vamos voltar eu acho que interessante eu vim aqui quando somente quando eu tiver com uma tocha alguma coisa do tipo o jogo tá mandando eu procurar água cara realmente meu personagem tá ficando com sede mas onde é que eu vou achar água aqui que até agora não vi água em local algum deixa eu ver se eu consigo ver água em uma dessas folhas em alguma dessas plantas a tem água aqui peraí não está molhado só não tem nada aqui mania a gente vai morrer de cedo a gente vai morrer de cedo aqui nós eu não ai eu não sou muito fã de jogos de sobrevivência cara simplesmente porque tem que tá prestando atenção nesses detalhes de recursos criação de recursos é o bicho começa a ficar com sede com fome tá eu tenho posso quebrar esse aqui mas dá para passar não preciso não cara você vai ficar com sede aí até ó seja uma rapaz seja homem nossa eu fiquei assustado querida tá vamos em terceira pessoa porque aí eu consigo ver se os bichos estão chegando né consigo ter uma perspectiva maior que tá acontecendo ao meu redor só pega pedra nesse jogo vamos lá eu vou lá naquele caminho cara que eu tava querendo ir naquela hora e vamos dar uma explorada para ver o que vai acontecer vejamos aqui agora tá mano não sei se eu deveria ter vindo aqui cara o que é isso aqui tem um negócio em branco aqui o que é isso coleta aí hum pegar o item aqui e eu ainda não decorei todas as formas tem muita coisa para você interagir aqui no teclado opa tá comendo aí ó tem uma barrinha lá embaixo a barra de comida tá enchendo encheu show eu vou andar com minha bicha aqui na mão velho com a pedra e vamos lá que que é isso colete água água tá ali em cima show como é que eu faço para pegar ela vamos ver se eu consigo escalar essa ai tem teia de aranha aqui tem teia de aranha aqui amigo deixa eu tirar essa tela que tá muito oi tem um barulho esquisito cara eu tô muito assustado eu tô achando que pode ser uma aranha sabe cara ai tem uma aranha ali tem outra aranha aqui nossa tem uma briga de aranha aqui mano eu acho que ela tá debaixo da folha ixi ali caraca mano eu acho que eu tô no eu tô no ninho de aranha mano será que ela sabe que eu tô aqui acho que não hein eu tenho quase certeza que tem outra aqui não é esse barulho é dela deixa eu atirar uma pedra nela aqui pra ver ela não tá fazendo nada deixa eu ver se ela vem arme 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 ae nossa mas tira muito pouca vida tira pedra mas se viu parar eu já se viu parar o homem vamos embora enquanto a gente consegue cara tem outra aqui 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 tem outra ali tem muita aranha aqui cara tem muita aranha aqui Eu acho que eu não deveria vir aqui, mano Eu acho que eu não deveria vir aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Toma Toma Atordo Sai Mata ela Mata Se fosse dela, essa fã já tinha morrido Ai, meu Deus Só corre agora que acabou nossas pedras Meu Deus do céu, mano É, tá A gente tá meio longe dela Vamos pegar a pedra aqui Nossa, que medo Já não sei se eu curti o jogo Cara, tem aranha Quando eu ver as plantas balançando É porque tem sinal que pode ter uma aranha Um bicho maior do que eu, né Pra poder balançar uma planta E o fumigueiro é o nosso lá Tá, gente Precisa arrumar recursos Pra poder pegar Preciso criar Craftar aqui Uma ferramenta, cara Tipo isso aqui Mas eu preciso Criar uma lança Criar uma lança, jovem Como é que eu equipar a lança? Certo Estamos aí com a lança agora Será que dá pra matar a aranha? Eu vou Gente Eu vou atrás da aranha, cara Eu vou atrás da aranha Sabe o que eu vou fazer? Eu vou terminar esse vídeo Epicamente Enfrentando o ser mais terrível Desse jogo Que é uma daquelas aranhas E eu acabei de ver uma Passando por aqui Mas desapareceu já Não Um besouro? Olha isso É Não foi muito legal Parece que ele me viu Agora tem uma aranha Ali do outro lado Tem várias aranhas Tem uma joaninha ali, mano Mano Eu tô em paralisado Eu vou matar você Eu vou matar você Eu tô cansado Eu tô cansado Meu boneco tá cansado Por isso que ele não tá atacando tanto Calma Não deu O boneco ele ficou sem atacar Bom galera Esse daqui é o Grounded Jogo de sobrevivência Em que a gente somos crianças E que fomos encolhidos Querida Encolhemos as crianças Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se eu ver que vocês gostaram Eu trago mais Ou a gente vai ficar somente nesse vídeo Um forte abraço A cada um de vocês Valeu Falou É tudo É tudo